Na vida existem tantos motivos para sorrir, na vida existem tantas formas de viver. Existem jeitos de fugir, mas também existem jeitos de ficar. Tantas realidades que nos prendem ao que temos ou o que fazemos, mas nada como a simplicidade da vida para nós descobrirmos o que realmente nos deixa felizes e o que realmente somos. Todas as coisas nos prendem, tantas coisas nos prendem, mas são as coisas mais simples como ir a um parque com os amigos, um passeio, rir, a gargalhada, comer, que nos situa no propósito da criação do homem por Deus. Bom é quando se tem pessoas com o dom de se fazer feliz. Eu tenho essas pessoas, elas são vocês. Eu tenho as estrelas brilhando, ando para o céu e vejo você. Imagino que uma estrela sozinha é linda Mas não transmite a grandeza de uma constelação Essa teoria dos céus Eu trago a você Eu e você temos um brilho Incomum Nós sozinhos não transmitimos A grandeza do propósito real Mas sozinhos não transmitimos A grandeza do propósito real Que nós sejamos mais apenas um reflexo Sejamos a luz Que sejamos a luz O início de um começo Que nós sejamos mais apenas um reflexo Que é o Senhor Jesus Que nós sejamos mais apenas um reflexo Que sejamos a luz Que sejamos a luz A grandeza do propósito real Que é o Senhor Jesus A grandeza do propósito real A grandeza do propósito real